Com fraldas e até panos de limpeza, esses são só alguns dos materiais que são descartados de forma irregular na rede de esgoto em Bauru e que são encontrados com frequência pelos funcionários do departamento de água e esgoto. Só no ano passado a autarquia registrou quase 4.800 entupimentos na cidade. Isso dá um pouco mais aí de 13 casos por dia. A falta de respeito e responsabilidade de uns traz muitos prejuízos para todos. Só em 2019 o departamento de água e esgoto de Bauru registrou mais de 4.700 casos de entupimentos em caixas de inspeção, 2.773 em poços de visita e ainda 1.050 imóveis foram invadidos pelo esgoto. 98% deste problema está relacionado ao descarte incorreto. Há um exemplo aqui ó, de lixo. Durante os serviços de limpeza das equipes do DAI nas redes de esgoto, são encontrados diversos materiais, como papel higiênico, plástico, fraldas, panos de limpeza e preservativos. A grande maioria da população ainda joga bituca no chão, plástico, lata, canudo, saco de plástico. Esses detritos vão para o esgoto, acabam indo para o esgoto, entupindo, gerando problemas enormes. Essa campanha, vamos chamar de campanha educativa, que partiu do DAI, é na intenção de, como eu posso dizer, reduzir os materiais indevidos que estão sendo encontrados em vários pontos de entupimentos. Então, o DAI tem mapeado isso na cidade como um todo, áreas de conflito de entupimento de IPV, entupimento de caixa de inspeção, que é aquela caixinha de concreto que geralmente está na porta das casas, e também nos pontos onde nós temos instaladas as duas estações de tratamento de esgoto. Então, a gente promoveu essa ação junto à população, para que evite, na verdade, lançar esses materiais, seja no vaso sanitário, em ralos, como acontece. Na cidade sem limites, o Rio Bauru recebe todo o esgoto do município. São despejados, em média, 1.300 litros de dejetos, tanto residencial quanto industrial, por segundo. Em todo o Brasil, apenas 53,2% do esgoto gerado recebe tratamento. Além dos resíduos sólidos comuns, outro problema vem causando transtornos, o descarte impróprio de óleo. Ele causa uma incrustação na rede, ele, na verdade, se aglutina a outros materiais, fica de uma forma sólida, tão resistente, que impede a passagem de fluido, seja esgoto, água, enfim. Então, esse também é um ponto de atenção que a gente tentou mapear. Pequenos hábitos diários podem fazer toda a diferença, não só para a saúde do meio ambiente, como também para a nossa. Cada um real investido em saneamento básico gera uma economia de 4 reais gastos em saúde, segundo a OMS. Afinal, a natureza também é feita de gente. E a natureza também é feita de gente.